Calúnias 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 Ó Senhor Calúnias 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 A arma da destruição, calúnias É coisa do cão, calúnias Coisa do mundão, calúnias É gente que vive Bolando plano É Odeiam, não gostam De seres humanos, calúnias Coisa pior que o câncer Que arte que mata e dói Destrói, calúnias Calúnias Ofensas absurdas Fantasmas, maldades Pura calúnia Falsidades e juras Sim Que triste Senhor Caluniar é ante Jesus Cristo Caluniar Que absurdo Que troço esquisito Caluniar é fácil Abrir a boca Sim Difícil é provar Difícil é provar Calúnias Que sede é essa de matar De roubar De criticar De jogar o seu irmão no chão Acabar com os sonhos Calúnias Viver na ilusão Calúnias Arma de destruição Coisa do cão Coisa do mundão É Coisa de gente que vive Bolando planos Que mata e destrói Destrói o próprio irmão Há troco de poder Há troco de ilusão Calúnias Palavras pesadas Na boca de pessoas alvoraçadas Calúnias Ofensas absurdas Maldades Pura calúnia Falsidades Juras Anticristo Que troço esquisito É fácil abrir a boca E criticar Caluniar É Difícil é provar Calúnias Calúnias Algo triste senhor Que acontece no mundão Dentro da igreja Pessoas caluniando Criticando Inventando Procurando sua autodefesa Prejudicando o próprio irmão É Mas o triste é saber Que quem calunia Não tem moral Pra caluniar Não tem moral Não tem moral Calúnias Palavras que tem poder de destruir Palavras que tem o poder De destruir e matar Calúnias Calúnias A arma da destruição Coisa do cão Coisa do mundão Coisa de gente Que vive bolando plano Que destrói É E não constrói Calúnias É pior Que o câncer Que arde Que mata Que dói Calúnias É Palavras pesadas Na boca De pessoas Alvoraçadas Loucas E perturbadas Calúnias Fantasmas da maldade Na boca Na boca Na boca de pessoas Com crueldade Falsos cristãos Pessoas perturbadas Calúnias Falsidades E juras Não é coisa de Jesus Cristo Entristece a Deus Cristãos Seres humanos Que vivem criticando E caluniando Calúnias Calúnias